Eu tenho uma opinião polêmica. Eu falei assim, o time da PEN é disparado... Hoje em dia é o segundo melhor disparado do Brasil. Só aperte para a Laude. Sim. Existem dois caminhos que a PEN pode tomar. Um, eles mudam o time, tudo novo, e tentam montar uma line-up nova. Ele odeia, mas é verdade. Tentam montar uma line-up nova e vai com tudo. Ou então, mantém o máximo esse time, talvez um reforço pontual ou outro, e torce ou consegue tirar alguma peça da Laude para, tipo, desmanchar aquele grupo de Laude. Eu acho que tirar a peça da Laude é impossível. Impossível. Não tem pix de que cubra, né? Eu acho que só sai para fora. Ó, vamos botar aí. Vamos botar que os caras estão ganhando... Dá um exemplo. 60 mil reais, tá, galera? Não é isso. Vamos botar que eles estão ganhando 60 mil reais. Para eles saírem, acho que tem que ser o dobro. E não tem organização que consiga pagar? Não tem por que sair, se não for por isso. Imagina, mano. Como é que tu vai pagar 100 mil, 120 mil? Fora a multa. Fora que a Pay não vai... Não, vamos botar que não tem multa. Vamos botar que o contrato acabou, tá ligado? O cara não vai renovar. Não tem como, mano. E o cara vai sair, mano. Para, tipo, ter chance de dividir título. Quem que vai ganhar? O Tim e o robô voltaria para a Pay? De jeito nenhum. Quem que vai ganhar? Não, tira isso. Nem precisa entrar. O Tim vai se separar do robô para, tipo, saber se vai ganhar. Quem vai ganhar o próximo split, tá ligado? Os céus não saem. Os céus não saem. Tá, existem uns papos aí que talvez o time da Laude mude, independente. Ah, mas aí é por causa dos coreanos. Ah, sim. Mas aí você acha que isso pode criar uma demandada? Tipo, ah, então já vamos desfazer. Ou vai manter o core ali, o robô, o Tim, o que é o Celso? Porque assim, se manter, continua ganhando. Não, eu acho que assim, se eles forem desmantelar, né, o time, vai ser, tipo assim, para eles aceitarem também propostas de fora que não agradem tanto. Tipo, estava falando com o Celso até de se ele iria para a LEC, qual time. Aí ele falou que os times que não disputam a título, ele não iria. Tá ligado? Certo. Mas eu acho que está correto também, pô. Beleza. Só que, se o time vai desmantelar, pô, para que eu vou ficar no Brasil se eu posso jogar num time ali, qualquer da LEC, tá ligado? Talvez exista essa possibilidade. É, Euro, tá ligado? Tá ligado? Talvez exista essa possibilidade. Se o time vai desmantelar, facilita a ida deles para fora. Mas não saem da Laude. Eu também acho difícil esse time. Eu acho que se a Laude, tipo, só se a Laude, mano, errar muito com eles. Tipo, eles quiserem algumas coisas e aí a Laude não aceitar. O que muito diz que está acontecendo com os caras do Valorant. Do Valorant, sim, sim. Só que acho que a Laude não vai perder duas galinhas dos ovos de ouro, mano. Talvez tenha aprendido uma coisa Uma só já está ótimo, já. Mas perder outra... Já perdeu legal, já. Tá ligado? E você acha que se manter o core? Robô, team, que sei lá. Continua vencendo, independente. É que, mano, eu acho o croc e o core também, mano. Tipo, assim, muitas pessoas ficam zoando. Pô, só saiu o dudes e os caras ganhou. É que, mano, eu acho que entrou o croc, mano. Não, ele é foda, de fato. Eu estou falando do core brasileiro, né? É, é que a pica é que, tipo assim, eu não acho que ele é... Eu acho que ele é muito bom, individual, tá ligado? Apesar das pessoas falarem que não e tal, eu acho que ele é muito bom. Principalmente para nível do Brasil. Só que eu acho que ele é muito maleável, mano. Tipo, assim, ele já é BR, praticamente, tá ligado? Tipo, jeito de conversar, pá. Ele entende português. O Celso falou que... O Celso amava o Wiz, de paixão. Ele fala que o croc ainda cede mais para o time, tá ligado? O croc se sacrifica pelo time. Ele faz o time que precisa fazer para vencer, tá ligado? Então, mano, eu sou muito fã do croc, tá ligado? Para mim, o core ali é os quatro. Talvez, se tirar o croc, o time dê uma... E isso é tudo... Todos os outros nove times querem que isso aconteça. Que o croc saia, tá ligado? E eu acho que talvez seja a peça mais fácil de sair desse... É que eu não quero falar muito também. Eita! Informação que eu não tenho. Estou só copitando. Porque, tipo assim, Celso, o Boitinho não vão sair para um lugar nenhum do Brasil. Eu acho que o contrato do... Acaba no mesmo tempo que o do croc? Eu não tenho essa informação. De quem? Do Ruth. Não sei. Mas o croc saiu o Ruth, sabe? É, mas eu acho que o Ruth é muito fácil de substituir, mano. Apesar dele ser muito bom, mano... Eu não acho, não. Ah, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho. Vocês acham, tipo... Colocou um Netuno ali na mão da Laude, um Brance no mão da Laude... A gente tá vivendo... O que tu botar esses quatro e o Netuno ganha do mesmo jeito? A gente tá vivendo os quatro, botar o Brance, ganhou e ganha do mesmo jeito. A gente tá vivendo uma safra de The Carrier Boa. É mais fácil de resolver. É. É que Django é foda, mano. Django tem que ser um cara experiente. Não, Django no Brasil não tem também. Um cara criativo. Um cara com personalidade. Trick. Tá ligado? É tudo que eu falei aqui, mano. Bateu, né, mano? Não é fácil chamar, né, mano? É difícil achar esses caras aí. Django é difícil, mano. Django é muito difícil. Aí, pessoal, bônus de 200% em até 600 reais na Unicorn. Aqui embaixo tem um link lá no site que explica como você pegar o bônus. É só você entrar nesse link e lá vai estar explicando tudo. Aí vai ter o link da Unicorn bonitinho. Não precisa usar cupom nem nada, é só entrar no link. Ou então é só entrar lá no Mais Esportes. Tem um link lá da Unicorn também nas casas de apostas parceiras nossas aí. Beleza? Grande abraço. Valeu! E aí